Lá na roça, uma vez, um pouquinho meu falou, Barnabé, sábado que vem vai ter baile lá na Fazenda do Cocão e vai ser uma beleza, rapaz, é o baile do beijo. Falei, que jeito que é isso? Ele falou, olha, você tem que ir levar um presente lá pro dono da casa. Você pode levar uma abóbora, um pé de mandioca, alguma coisa assim. E só que você entra e toda vez que você for dançar com a moça, você pode dar um beijo na boca dela. Eu falei, você tá brincando comigo, ué. Nossa, mãe, eu vou tomar o porra, então. Eu, ué, vou mesmo. Já que tem que levar alguma coisa, então eu vou levar. Lotei uma carroça de abóbora, falei, vou levar bastante, pelo menos eu beijo bastante. Cheguei lá no lugar que ia ser o baile no sábado, gente. Tinha mais de 300 moças. Homem tinha mais de 800. Quando o sanfoneiro tocava uma rancheira que eu ia tirar uma dama, já tinha três, quatro na minha frente. Eu falei, ai, meu Deus, será que não vai sobrar nenhuma pra mim? E eu olhava nos companheiros, cada um dançando e dando um beijo. Aquelinho de... Ah, de desentupir a filha. E eu lá engolindo seco. Eu falei, ah, mas não posso perder minhas abóboras. Daqui a pouco eu olhei no lampião, o lampião de querosene, quase apagando. Eu falei, ah, tá acabando o querosene. Se apagar, eu tava com a saída no escuro aí, eu não sou bom. Ah, mas foi dito e feito. Acabou o querosene do lampião, ficou aquela escuridão. Eu fui lá pro meio do salão, fui lá num canto, passei a mão, achei uma saída. Mas dei um beijão nela. A linguinha dela tremia na minha. Depois eu pensei bem, eu falei, ué, a hora que acender a luz, que ficar clarinho, não sei quem que eu beijei, eu vou marcar essa moça. Aí abaixei, peguei a ponta da saia dela e dei um nó cego. Falei, a hora que ia arrumar o lampião, que clariar tudo, a moça que tiver com nó na saia, foi o que eu beijei. Arrumaram o lampião, tô aí eu procurando moça com nó na saia. E ia achar nada. Ah, de repente chegou meu irmão. Vai na B, corre lá em casa com a avó, tá louca. Não sabe quem que deu um nó na saia dela. Mas sabe que namorar é bom mesmo? Uma vez eu vi um casalzinho namorando no banco do jardim, que longe parecia uma pessoa só. Mas era um casal de namorado. Aí a lua passou e se escondeu atrás de uma nu. Aí a mocinha perguntou, por que será que a lua escondeu? E ele respondeu, ó meu amor, é de ciúme de você, porque você é muito mais linda do que a lua. Um ano depois, tá os dois sentados no mesmo banco do jardim. A lua passou e escondeu novamente atrás da nu. Aí ela perguntou, por que será que a lua escondeu, hein? E ele respondeu, não tá vendo que vai chover, sua besta? Dizia, eu fui na fazenda de um amigo meu, e minha mulher cismou de andar a cavalo. Mas ela não sabe andar a cavalo. Foi montar no cavalo, montou de cara pra trás. O cavalo andou um pouquinho, ela me chamou e falou, Barnabé, caiu a cabeça do cavalo. Essa mulher que eu tô falando aí, ela tem a mania de comprar sapato. Ah, mulher, que quando a gente sai com ela pra comprar sapato. Uma vez fez o coitado do moço descer tudo o estoque. Nenhum sapato servia. Não, não servia, porque ela tem um pezinho que dá licença, né? Até que de tardezinha ela enfiou o pé. Nenhum falou, esse tá bom, esse tá forgadinho. O moço falou, não, dona, essa aí é a caixa. Ah, mas eu tenho muita sorte e sou muito querido. Outro dia minha mulher cismou que eu tinha que comprar o macaco pra ela. Eu falei, aonde que eu vou achar macaco agora? Ela falou, eu quero. Aqui em casa tem jacaré, tem seconha, tem capivara. Eu quero macaco. E falaram pra mim que lá na rua direita tem um caminhão vendendo macaco. Saí eu pra rua procurando um caminhão de macaco. Aí ia passando uma mocinha, eu falei, mocinha, você viu se passou por aqui um caminhão de macaco? Ela falou, por quê? O senhor caiu dele? A gente que viaja sempre visita lugares bonitos, lugar feio. Outro dia eu fui numa cidadinha tão feia. Ah, cidadinha feia. As casas da cidade eram tudo feias. Uns postes feios. Entrei num bar e atrás do balcão vi uma mulher feia. Eu falei, bom dia, dona feia. Ela falou, bom dia, colega. Eu falei, dona feia, a senhora quer me dar um cafezinho? Ela pegou uma xícara feia, pegou um bule muito feio, despejou aquele café feio. Eu também dei cada golada feia. Aí peguei uma nota feia, passei pra mulher feia, mulher feia me deu um troco feio. Eu falei, dona, essa cidade aqui que a senhora mora é castigada. Ela falou, por quê? Por aqui tudo feio. Ela falou, eu também acho que é castigo. Porque aqui é tudo feio. E cada vez tá chegando mais. Aplausos 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 Aplausos